Já é possível publicar histórias na página de Facebook. Para isso vamos abrir a aplicação azul do Facebook e ao entrar na sua página de Facebook começa a fazer scroll e logo no início poderá ter a opção de publicar histórias e neste caso já tem a possibilidade de ver a história que eu publiquei. Então se eu clicar em ver história vou conseguir ver aqui as várias histórias que publiquei ao longo do tempo. Tenho a possibilidade de apagar a fotografia não tenho muito mais possibilidades. Para adicionar uma história basta clicar em Add Story e posso fazer uma história em texto com várias cores, em imagem, em live e no normal ainda em vídeo. Portanto aqui vou fazer uma história em imagem. Cá está. Posso aplicar aqui vários filtros idênticos àquilo que acontece nos perfis de Facebook. Posso adicionar, posso desenhar, posso escrever e também adicionar alguns stickers. Vou adicionar por exemplo este. Ok. Cá está. E agora vou clicar na opção Your Story e foi adicionada a minha história. Se eu clicar em View Story assim que ela atualizar já vamos conseguir ver aqui a nova história. Cá está. A nova história que acabei de adicionar. Para adicionar em vídeo basta clicar durante alguns segundos idêntico àquilo que fazemos já no Facebook ou no Instagram e estou a gravar um teste de uma história na minha página de Facebook. E agora Your Story Ok. E está publicado. Estas histórias onde vão aparecer? Aqui na parte superior temos as várias histórias normalmente dos perfis mas neste caso eu tenho a primeira é do meu perfil de Facebook Vasco Marques e a segunda é da minha página de Facebook Vasco Marques. Portanto, as histórias das páginas aparecem juntamente com as histórias dos perfis. Qual é a sua opinião das histórias na página de Facebook? Acha que é uma boa funcionalidade? Vai utilizar na sua página? Acha que é uma boa funcionalidade? Acha que é uma boa funcionalidade? Acha que é uma boa funcionalidade? Acha que é uma boa funcionalidade?